Eletrocel, alô João Fernandes, é com você! Bom dia Alex Santos, tamo de volta! De volta aqui na programação da Santa Cruz AM pra gente falar aqui da Santa Cruz Eletrocel no centro da cidade tem muita gente comprando, aproveitando você que tá em casa agora nesse momento, tá no trabalho também para o que você tá fazendo agora pra prestar atenção porque o Denilson sempre tem falado aqui de ofertas, de preço baixo Denilson tem diminuído o preço aqui e sempre tem falado que são dois dias, sexta e sábado, sexta e sábado Denilson, bom dia, mais uma sexta-feira hoje tem aquele movimento espetacular aqui da Santa Cruz Eletrocel, bom dia! Bom dia João, bom dia Alex, bom dia aos ouvintes da Rádio Santa Cruz é verdade João, como foi prometido, hoje sextou de oferta gente sexta e sábado pra vocês aproveitar atenção ouvintes da Rádio Santa Cruz como foi combinado que nós iríamos sempre toda sexta-feira e sábado fazer uma grande oferta pra vocês tá aqui ó, chegou sexta-feira João, chegou a oferta chegou preço barato, vamos apresentar nosso produto João? Então vamos lá, mas a gente pode até falar assim sextou com desconto da Santa Cruz Eletrocel sexta-feira é dia de flash, sextou com promoção também pra você aí de casa agora, a gente tá aqui ao lado dessa TV e não é à toa eu vou pedir até pra gente fazer aqui atrás e o Chagas ficar à vontade pra mostrar essa TV Samsung de 32 polegadas quanto tava custando e qual o valor dela atual agora, Denilson? João, TV Samsung Smart de 32 polegadas atenção ouvintes da Rádio Santa Cruz, internautas de 1798 por apenas 1598 isso mesmo João, eu tô falando de uma TV Samsung TV Samsung 32 polegadas completa essa é a top, você bota na sua sala no seu quarto e vai assistir aí tranquilamente agora, vale lembrar é importante dizer que ela não é qualquer TV é uma Smart TV uma Smart TV, João e a marca é Samsung, gente olha, uma das melhores do mercado tá aí, produto com ânimo de garantia parcela até em 12 vezes sem juros pois é, isso é incontestável melhor marca, Samsung 32 polegadas e uma TV apenas mil quinhentos e mil quinhentos e noventa e oito gente, tem 12 parcelas sem juros isso mesmo 12 vezes sem juros corre pra Santa Cruz Eletrocel sextou de ofertas é aqui ah, então é isso, né o pessoal não vai perder tempo vai vir conferir vai vir aproveitar agora não tem promoção só em TV não ah, é só nessa TV que tem promoção na Santa Cruz Eletrocel não tem secador também em muitos itens aqui da loja agora a gente tá mostrando esse secador aqui belíssimo, né Denilson, fala mais desse secador aqui João, hoje trouxemos aí atenção mulherada e homens também que tem o cabelo grande olha, a gente traz hoje um secador da gama profissional dá também pra quem tem pouco cabelo pra secar e sair rápido de casa já no estilo rapaz, você lembra porque Chaguinho botou a mão na cabeça ali é, Chaguinho Chaguinho deu uma cobrada que ele tá com pouco cabelo mas aí, ó serve também, viu Chaguinho pra você isso mesmo olha mulherada secador gama profissional hoje está de 249 por apenas 149 gente até 10 vezes sem juros João não tô falando de um secador convencional não tô falando de um secador profissional de 2 mil watts de potência ó lavou o cabelo passou o secador tá pronto pra ir pra rua não precisa nem ir pro salão pra secar o cabelo gente, tá em casa mesmo então, corre pra cá que a gente tá cheio de preço baixo e oferta pra vocês sem falar que é um gama um produto gama, né que é uma marca referência assim, nesse segmento de cosméticos de produtos assim, pra utilizar em salão em beleza a gama realmente é um produto de qualidade verdade, João um produto muito bom a gente tem nenhum problema com esse produto pelo contrário quem já adquiriu esse produto vem dá boas informações sobre a utilidade que um produto desse tem em casa então, convido vocês a virem além de secador nós temos outras promoções mas eu convido vocês a virem até a loja pra conhecer as promoções e vamos pra cá, João pois é agora, vamos pra um setor aqui que tá assim eu sei que tá sendo muito procurado esse setor e tá é o queridinho é o setor queridinho aqui da Santa Cruz Eletrocel porque é a hora de você conhecer um pouco mais sobre a película de hidrogel essa película de hidrogel Denilson muita gente procurando João verdade, João não poderia me deixar de falar sobre essa película hoje mais uma vez estamos aqui porque toda semana é uma novidade hoje, gente olha chegaram ontem na nossa loja uma nova película que é pra quem quer seu celular além de protegido privado quem tá de lado não consegue ver o que você está digitando no seu celular não consegue ver o que você está operando nele então mais uma novidade que a gente inova que a gente traz pra cá a película da Devia vale lembrar que a gente fabrica ela na hora então tá aqui chegou agora a Sara vai mostrar aqui pra vocês essa novidade que chegou e também João aproveitar aqui pra falar um pouco sobre você que tem seu celular que é de vidro atrás a gente também protege a traseira dele blinda a traseira dele só que agora personalizado é o famoso sticker a gente faz o sticker na hora mostra aí Chaguinha e Chaguinha vai mostrar pra vocês que estão vendo e os ouvintes que não conseguem ver podem depois ver o vídeo que é na página da nossa loja que a gente vai postar na rádio como é que é essa personalização você personaliza com o que o celular a parte de trás do celular isso João perfeitamente além da proteção que a película oferece ao celular ela fica personalizada fica uma perfeição no celular se tiver arranhado ele vai cobrir os arranhões se tiver até quebrado o cliente não vai conseguir ver que está quebrado devido a essa película que ela oferece aos clientes então eu convido todos vocês pra vim conhecer o produto o produto é fantástico é novidade no mercado nós trouxemos para Santa Cruz porque realmente vimos a necessidade de muitas pessoas que vinham aqui procurando algo inovador e a gente trouxe tá aqui João agora eu mesmo coloquei aqui o Denis colocou aqui no meu celular tá do mesmo jeito já faz uma semana já porque eu rebolei o celular tá com película de hidrogel agora fiquei tranquilo sabe então tá do mesmo jeito aqui tá aprovadíssima aqui a película de hidrogel da Débia aqui da Santa Cruz da Tocel agora uma coisa que eu sei que aqui não dá só pra comprar película dá pra comprar o que quiser aqui na Santa Cruz da Tocel é a questão do cartão o cartão da Santa Cruz da Tocel não é isso João é verdade modalidade de pagamento gente atenção ouvintes da Rádio Santa Cruz você que está aí agora ouvindo fazendo seu almoço já se preparando pra almoçar ah mas eu tô sem dinheiro queria comprar algum produto e estou sem dinheiro corre pra Santa Cruz da Tocel gente que a gente aprova o seu cadastro na hora faz o seu cartão e não precisa esperar o cartão chegar você já tá apto pra fazer a compra imediata então qualquer produto da nossa loja você consegue comprar sem dinheiro com zero de entrada e passar lá na hora em até 12 vezes sem juros eu tô falando 12 vezes sem juros é show de bola é fantástico é fantástico Denilson muito obrigado queremos agradecer deixa lá vontade aqui pra falar o horário de funcionamento de hoje de amanhã também sábado as ofertas que você apresentou aqui hoje também estão válidas para amanhã não é isso? verdade João nosso horário de funcionamento gente é das 8 às 18 durante toda a semana é outro diferencial deixar aqui pra vocês registrado não fechamos para almoço a loja é aberta das 8 às 18 a equipe preparada pra atender vocês e no sábado a gente funciona das 7 às 15 horas então corre pra cá que dá tempo aproveitar as ofertas ainda que tem e fazer um bom negócio e você sair satisfeito e a gente tá aqui pra isso foi pra isso que a gente chegou aqui e as demais promoções vamos informando durante nossos pleges diários muito bem tá certo Denilson muito obrigado nosso abraço muito obrigado por estar aqui sempre com a gente pra levar preço baixo ofertas condições especiais de pagamento pra você não só de Santa Cruz mas de toda a região do Trairi e assim como como eu como o Chagas como o Alex aí no estúdio é louquinho por desconto por promoção e aqui na Santa Cruz EletroCel oi pode falar Alex ah você tá concordando o Alex tá concordando que é louquinho por desconto é quem não é né Alex todo mundo gosta e aqui o Denilson já mostrou que tem preço tem facilidade tem conforto também nesse espaço amplo aqui moderno no centro de Santa Cruz bem próximo ao sinal da Caixa Econômica ok Alex Santos um grande abraço pra você bom dia bom final de semana abraço pra você pro Denilson pra turma aí da Santa Cruz Zé Lú